Agora vamos conhecer mais um trabalho maravilhoso, que eu já falei antes de apresentar, que eu adoro essa instituição. E você vai se emocionar com a dedicação de uma instituição fundada há 64 anos, que tem o compromisso de proteger e incluir socialmente pessoas com deficiência intelectual em todos os graus de comprometimento. E o melhor, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos. Parece milagre. O nome dessa instituição é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que respeita e dá condições a milhares de pessoas a crescerem em liberdade e com dignidade. Vamos conhecer melhor o trabalho desses verdadeiros anjos? Vamos, né? Quem está representando a instituição é a diretora de marketing e também voluntária, lógico, a Silvana Scarpino. Silvana, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Ah, namorando a tua roupa, teu cinto é lindo, não levanta não. Tudo bem, meu amor? Obrigado por ter vindo, Silvana. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Por que você não veio há mais tempo aqui? Nós estávamos esperando a oportunidade, né? Acho que chegou o momento, tudo tem seu momento, né? Claro, eu tenho um carinho tão grande pelas caras da Luiz, você não faz ideia. É, você é muito querido. Por todos nós. Obrigado, meu amor. Pelas crianças, inclusive. Obrigado, que eu já recebi, às vezes eles mandam para mim desenhinhos, tudo, eu guardo tudo em casa comigo. É, eles vivem no mundo deles, né? Então, na instituição. Então, a televisão é algo muito importante, eles conhecem todos a televisão. Então, eles sentem como se fosse a família mesmo. Que coisa bonitinha. É, eles são... Mais de 60 anos, né? São 64 anos. Como é que foi isso? Como é que foi a fundação da família? É, a família Castardelli, da Zona Norte de São Paulo, o bairro de Santana, eles se reuniam com um grupo de amigos para estudo da doutrina espírita. E eles, na família, inclusive, tinha um jovem, um menino mais debilitado. E ele veio a desencarnar, morrer aos 23 anos. Depois dessa perda, eles se sentiram estimulados a fazer um trabalho assistencial. Eles, com o grupo, né? Que se reunia. E eles foram pensando que tipo de trabalho. Orfanato, cuidar de idosos, o que fazer, né? Tinha alguns já. Mas aí, eles buscaram, foram visitar um dia a FEBEM, a extinta FEBEM. E encontraram numa sala, bem isolados. Imaginemos hoje a deficiência intelectual e física. A questão do preconceito e tudo mais. Hoje que tem toda a questão de inclusão, etc. Claro. Imaginemos há 64 anos atrás. Não havia isso mesmo. Na FEBEM. Então, eles estavam praticamente jogados naquele quarto. Então, eles sentiram que era este público que eles deveriam atender. Então, recolheram esses 17, né? Conseguiram pegar esses 17 primeiros. Esse foi o primeiro grupo. E num prédio já em Guarulhos, na Vila Galvão, iniciaram os trabalhos. Então, o início foram 17. E aí foi crescendo. Hoje, nós temos 1.600 que nós... Quanto? 1.600. Meu Deus. E em que áreas essa instituição atua? É, então, nós cuidamos de deficientes intelectuais que têm deficiência física associada ou não. E essa deficiência intelectual, ela, como você disse, em todos os níveis, né? Que vai desde o leve, moderado, até o severo, profundo. Então, nós temos na nossa unidade de longa permanência, que é em Guarulhos, no Picanço, 600 residentes. Eles moram, é a casa deles ali. Então, este grupo de 600, eu tenho um perfil de profundo, de deficiência profunda mais presente. Desses 600, que 70% a família esqueceu. Ai, Deus, meu Deus. Né? E nós temos um grupo que a família é presente, participa, etc. Agora, já os outros mil que eu atendo em ambulatório, esses sim, tem os familiares que levam, né? De acordo com uma agenda, um cronograma. E a deficiência deles já fica mais no nível de leve, moderada. Então, a gente atende... Nós temos, somos referência no atendimento à deficiência intelectual de vários níveis, tanto no Brasil como no mundo. Como é que as pessoas podem colaborar com as casas André Luiz? E tem uma curiosidade, e eu eventualmente até sei, mas tem uma história do Mercatudo, do meio que eu queria que você falasse. Você conhece, né? Conhece. Bom, Uni, isso daí a gente tem uma despesa de 9 milhões por mês. E isso daí é proveniente da sociedade, sociedade que é da sociedade para a sociedade, né? 30% disso vem do SUS. E os outros a gente vira planta bananeira, vira cambalhota, e a gente consegue suprir ali. E uma das fontes de arrecadação que é importante é o Mercatudo. Então, a sociedade já... O Mercatudo tem 58 anos. Quando ninguém falava de responsabilidade social, sustentabilidade, reciclagem, nós já fazíamos isso, né? Então, recolhemos móveis, recolhemos itens da sociedade e revendemos isso em bazares. O que nós podemos utilizar dentro da instituição é utilizado. E o que não é colocado nos bazares para venda. Então, muita coisa é reformada, é consertada, outras que estão em bom estado vão para a venda. E tem de tudo, né? Nós retiramos... Tudo mesmo. É, Mercatudo, né? Você já conhece, Mônica? Conheço, conheço. Nós temos 10 lojas, né? Conheço. Alguém algum dia já doou ou já comprou, né? Com toda certeza. Olha, é muito simples. Se você tem, de fato, alguma coisa, você está reformando sua casa. Aí vai o decorador e diz assim, não, aquela poltrona não, tem que botar a poltrona tal, não sei o quê. Liga para as Casas André Luiz, eles vão buscar. Eles vão buscar. É, retiramos. É maravilhoso isso. E sempre promove eventos também, sempre promove eventos com celebridades. Como é que funciona essa relação que a Casa André Luiz tem com os famosos? Tem até agora no dia 26, depois eu vou falar. É isso mesmo. Então, nessas nossas buscas aí constantes de recursos, né? Nós encontramos amigos, encontramos parceiros, né? E temos bastante, né? E então esses artistas, eles vêm usando, doando, né? A sua imagem, a sua opinião. É, Roberto esteve conosco lá há alguns anos, né? Então eles vêm, trazem a sua imagem e multiplicam aí a nossa... Nosso nome, né? A Marisa, a Marisa ótima e amiga também. Isso, essa aí é a Gélica, né? A Gélica era jovenzinha. Ai, que bonitinho. Quando foi aí. Ai. Eles vêm, muitos deles vão, visitam a instituição, se apresentam para as crianças, as crianças adoram de paixão, né? Porque aquilo que eu te falei, eles sentem como se estivessem muito próximos, né? Se fossem da família. E esses artistas, então, eles contribuem para que fortaleça a nossa instituição, divulgue. E aí, então, nós conseguimos mais espaço em todos os lugares para que a gente consiga angariar fundos, né? Dia 26, fala do dia 26, menina, dia 26, que é outro querido amigo que vai estar lá. É. O Daniel, fala. É, vou falar. Então, recentemente, nós fizemos uma campanha para a construção de um novo ambulatório, né? Tá. Porque além desses mil e seiscentos que nós atendemos, nós não estamos satisfeitos. resolvemos atender mais, então, construindo um novo ambulatório para atender mais dois mil pacientes. Então, vai ser em Santa Ana, na Zona Norte, e precisamos, além dos nove milhões, arrecadar um tanto mais, né? Para a construção. Então, em 2010, nós lançamos a campanha, a Leu Ajuda a Construir, e vem um grupo de 23 artistas para pedir ajuda, né? Entre eles, Regina Duarte, que inclusive é a madrinha do ambulatório, recentemente tivemos até um leilão beneficente com ela, e o Daniel também esteve, o cantor Daniel esteve na instituição, visitando, nos conheceu. E quando foi, nós temos um evento que acontece todos os anos, que é o Jantar Iluminado. Vai ser no dia 26 de setembro agora. Vai ser, este ano completa 10 anos. E a assessoria do Daniel nos procurou no ano passado e questionou sobre como era o show, como era a atração e tudo mais. E disse, olha, o ano que vem o Daniel faz 30 anos de carreira e escolheu a instituição para fazer um show beneficente. E coincidiu com os 10 anos do Jantar Iluminado. Nós ficamos muito felizes, né? O Daniel é do bem. É muito do bem, é muito do bem. Aliás, tem muita gente do bem, ele é demais. Então, é um show completo com todos os... Onde é que vai ser? No Clube Juventus. Tá, ô, 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 Juventus, o grande clube da Moca. Fiz tanto show lá na minha vida, lá no Juventus. Ô, amor, é verdade, né? Me dá um telefone, um site para as pessoas irem, vale a pena? É, pode ser pela internet, né? Casasandreluiz.org.br Casasandreluiz.org.br Tá, telefone. 11-2457-432-12. 2-4-5-7-43-12. Pronto. Pronto. Amor meu, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Olha, na verdade, você é diretora de marketing, tem esse cargo que é bonito e tudo, conhece o mercado hoje. Sou voluntária, diretora de marketing e voluntária. Mas você é voluntária e tudo, e eu estou vendo, de repente, um pazinho de asa crescendo aí atrás de você. Não. Como acontece com todos os voluntários, em qualquer situação, em qualquer instituição. Eu tenho um carinho muito grande, abrimos outro dia o programa aqui, falando do voluntariado como uma coisa de primeiríssima ordem. Estou muito feliz em conhecer você. Eu que agradeço. E quero também me colocar à disposição. Muito obrigado, meu amor. Um grande beijo. E antes de encerrarmos, Rony, aqui nós trouxemos uma lembrança do que as crianças produzem na terapia ocupacional, produzido por elas. Eu sei. Eu tenho, inclusive. Tenho. Já recebi quantas vezes. Opa. Mas isso aqui eu preciso sempre. É. Aqui é uma sacolinha que elas também colam, elas fazem tudo que é confeccionado na nossa costura, sacolas e elas fazem o trabalho em terapia ocupacional. E nós temos, gostaríamos muito que vocês estivessem conosco assistindo o Daniel, né? Tá bom, meu amor. Então aqui estão os convites. Obrigado, querido. Você é muito gentil. Quem sabe possamos contar com a sua presença. Que dia da semana cai? Cai uma quinta-feira. Porém, né? Será que você termina um pouco mais cedo? Quem sabe? Vamos ver. Se der. Não é? A gente vai estar lá. Vamos ver a semana. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Silvana Escarpino. Obrigada. Você tá vendo como faz bem pro nosso coração conhecer mais desses trabalhos dos céus? Legal, né? A gente fica até mais leve. Olha, vamos pro...